Então minha gente, novamente nosso momento espiritualidade com o pai Edson de Oxalá. E hoje o assunto vai ser amor. Quantas pessoas estão decepcionadas com o namorado, com o marido, mas isso tem solução. É só adoçar um pouquinho a vida, não é pai Edson? Adoçando com trabalhos, tem tantas formas para levantar e dar uma levantada na vida amorosa que vocês não tem nem noção minha gente. Seja bem-vindo pai Edson. Obrigado Marília, boa noite. Boa noite para todos que estão me assistindo. Realmente Marília, olha, as pessoas reclamam, mas muito pouco tomam a atitude de ir buscar um novo amor. E eu já casei tantas pessoas Marília, e isso eu trago um orgulho muito grande junto comigo, que várias pessoas eu já casei. Essas mãos aqui são abençoadas pelo amor. São, eu sou testemunha. Várias amigas que procuraram o pai Edson de Oxalá estão aí felizes no amor, mas tem também aqueles casos de pessoas que estão casadas e não querem mais saber daquele relacionamento. Querem mais se livrar, não é pai Edson? Para isso também tem solução, para encontrar um novo amor. É verdade Marília, e como tem, né? Eu sempre digo, né Marília, quando se quer alguma coisa, né? A gente vai até o final e se consegue, né Marília? Sim, e como, né? E como? Mas tem que procurar essa ajuda espiritual. Não custa o empurrão dos orixás. Mãe Oxum, por exemplo, está aí, está aí justamente para nos servir, para trabalhar, para a gente, para nos ajudar. E tem que ter fé, tem que acreditar. É verdade Marília. Yansã e Ogum, que são os verdadeiros donos da aliança. A mãe Oxum é dona do sentimento, do amor, né? Então, para quem está querendo uma aliança, um axé de Ogum com Yansã. E para brotar o amor, para a pessoa ficar cada vez mais apaixonada, não é Marília? O axé da mãe Oxum. Nossa, três orixás maravilhosos para manter, para segurar mesmo aquele amor. Amor verdadeiro, não é pai Edson? Nada de, quem é que quer um traste, não é minha gente? Quando eu falo traste, é tanto traste homem quanto traste mulher. Porque tem cada mulher aí que coitados os homens, não é pai Edson? Então, quer dizer, um homem bom merece uma mulher boa. E vice-versa, não é minha gente? Então, um amor sincero, verdadeiro, é isso que todos nós queremos. Tanto é que os e-mails aqui, várias pessoas querendo este amor. Este amor, assim, dos deuses. Quem não quer, né Marília? É, o dia 12 de junho está chegando, né Marília? Apesar de ter aí uma propaganda, né Marília, solicitando que seja transferido um dia antes, o dia dos namorados, por causa da Copa do Mundo, né? Mas nunca é tarde, né Marília? Vamos lá, vamos atrás, um amor é só. Me liga, vai lá no reino, me procura, que com certeza a axé tem. Tem, muito. É o que eu digo, com amor verdadeiro, a saúde melhora, a pessoa fica feliz. E a vida parece que flui, assim, nas nuvens. Como a gente fica feliz quando tem aquela pessoa realmente que nos ame, que nos respeite. E hoje em dia está cada vez mais difícil. Então, vamos lá segurar um grande amor, com a ajuda aqui do nosso pai Edson de Oxalá, que já casou tantas pessoas. E eu, como eu falei, sou testemunha. E a produção aqui separou vários e-mails, pai Edson, sobre amor. Vamos lá, né Marília? Vamos. Olha, hoje vai ser assim, um programa maravilhoso, porque quem não quer ser feliz, né Marília, no amor? Quem não quer com esse frio que está dando, né Marília? Ter um cobertor de orelhas do lado, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é da Tânia. Ela pergunta o seguinte, pai Edson, meu nome é Tânia e estou decepcionada com a vida. Meu marido foi embora com outra. Estava casada há 25 anos. Puxa vida. E agora o que faço da vida? Já tenho 49 anos e recomeçar nessa idade é brabo. Por favor, me responda o que devo fazer. Tânia, do bairro Azenha. Olha, Tânia, em primeiro lugar, assim, ó. Nunca é tarde para se começar. 49 anos, tu já é jovem. Olha, já trabalhei para as senhoras de 70, de 60, para o amor. E hoje elas estão muito felizes, Marília. Então, não tem... A idade não é problema. Sempre tem alguém, né Marília? Sempre. Vou dar uma jogadinha aqui para ver para a Tânia. Olha, Tânia, a Ogunha são os donos da Aliança aqui, ó, respondendo para ti. Com certeza, vai atrás do teu sonho, vai atrás do teu objetivo. Recomeça a tua vida, porque recomeçar é tão bom, né? Então, assim, ó, olha para frente e esquece o teu passado. Pessoas boas vão vir, Marília, aqui no caminho dela, tá? No momento que ela se abrir, no momento que ela conseguir deixar o passado de lado. Entendeu? No momento que ela conseguir isso, a vida dela vai sorrir para ela. O pai Oxalá mostrando aqui, ó, muitas realizações, vida, saúde no caminho dela, a felicidade. Então, assim, ó, Tânia, ó, não fica triste, não fica chateada com a situação que tu vem passando. Liga lá para o reino, me procura, que com certeza eu vou te fazer um axé de Ogunha, seu casaliança, Marília, que rapidinho tu vai casar. Mas a nossa amiga não casou com 82 anos? O quarto casamento, ela já estava tão desanimada, ele procurou, fez aquele axé, hoje está casada, feliz, 82 anos. E bem faceira e disposta, é isso que eu acho bonito isso, pai Edson. As pessoas que não desistem da felicidade. É verdade, Marília, tanto que no dia que tu esteve lá em casa, essa senhora foi lá levar florezinha para agradecer. E realmente, 82 anos, né Marília? E ela foi convidada com as amigas dela para fazer uma viagem. E lá ela conheceu essa pessoa, entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem que sair de casa, ela tem que se movimentar. Que daí, né Marília, o destino, ele vem com tudo na vida da pessoa, para trazer a felicidade. Porque os orixás não querem ver ninguém triste, né Marília? Então, basta uma ajuda espiritual, uma avaliação espiritual, fazer um axé, fazer o axé das flores, um banho das flores para a mãe Oxum, um axé das alianças de Ogun com Oiá, que com certeza, quem está sozinho, por que quer? É por que quer, claro. Porque tem que acreditar e tem que pedir. Os orixás estão aí, minha gente, justamente para a gente pedir ajuda a eles. E essa senhora, 82 anos, casada com um senhor de 78 anos. Maravilhoso. Eu não conheço ainda o marido, né? Mas eu vou conhecer, vou ter esse privilégio de conhecê-lo. Agora, ela está feliz, é isso que eu digo. Ela foi buscar, ela acreditou, ela teve essa esperança da felicidade. É o que eu digo sempre, né Marília? Quem tem fé tem tudo. E quem procura, acha. Basta querer, né Marília? Então, assim, a felicidade está aí para todo mundo, né Marília? E agora, como eu falei no início, dia 12 de junho vai passar sozinho, quem quiser. Quem quiser, é. Porque basta uma consulta, basta um axé dos orixás, uma abertura, Marília, flui. Uh, que coisa boa! Aí, minha gente, vamos lá então, em busca dessa felicidade, é ou não é? Né? Vamos lá, tomar uma providência. Bom, vamos lá então, próximo e-mail. Pai Edson, meu marido faleceu há dois anos e de uns dias para cá, estou sentindo a vontade de construir minha vida. Oh, coisa boa! Isso aí, amiga! Isso mesmo! Sei que terei muitas batalhas pela frente. De repente, fico meio ressabiada pelos meus filhos. Será que eles irão me julgar? Gostaria de saber se tenho condições de arrumar outro amor para minha vida. Obrigada, Neuza, do bairro Partenon. Está com esperança? Isso já é um caminho. É verdade, Marília, com certeza. Olha, isso já é mais da metade do caminho andado, né? Porque está procurando, né, Marília? Como eu disse, né? Quem procura acha, né, Marília? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a Dona Neuza. Dona Neuza. Olha, os orixás estão mostrando o caminho da senhora bem aberto, a felicidade, realmente assim, ó. Com a perda, né, Marília, do esposo dela. Ela sofreu bastante aqui, os orixás mostrando, o pai achar lá. Que ela até traz uma tristeza dentro do coração, dentro do pensamento dela, né, Marília? Mas assim, ó. Vai em busca, me liga, marca uma consulta lá em casa. E com certeza, os seus filhos não vão implicar, Marília. Ah, que bom! Nem precisa se preocupar, vai dar tudo certo. E com certeza que, ó, algum Yansã respondendo pela senhora, pela sua aliança, a senhora tem condições, sim. Ela ama a vida, Marília. Ela é uma pessoa que vive intensamente e ela quer ser feliz. Já sei. E isso é muito importante. Então, liga lá para mim, marca uma consulta que a senhora vai ver. A mãe é manjá mostrando aqui, ó, que a senhora vai conseguir um grande amor na sua vida. Como eu gostei da senhora, dona Nilce. Porque a pior coisa que tem, pai Edson, é aquela pessoa ficar jururu. Ah, porque o marido morreu, puxa, já partiu daqui para uma melhor, uma pior, a gente não sabe como é que foi o homem, né? Mas vamos supor que tenha partido, que seja, que tenha sido uma pessoa boa e tenha partido daqui para uma melhor, coisa boa. Então, as pessoas ficam, às vezes, jururu. Ah, meu marido morreu, eu terminei aquele relacionamento. Ou meu namorado me deu fora, meu marido terminou o relacionamento. Gente, o negócio é partir para outra. A fila anda, não é? Então, vamos lá fazer um trabalho espiritual para voltar à felicidade, para ser feliz novamente. Como a dona Nilce, o marido morreu, já faz dois anos. Agora ela quer reconstruir a vida. É verdade, Marília. Eu fico muito feliz assim, ó, dona Nilce. Realmente, a senhora tem uma boa estrela no seu caminho. A senhora tem seus caminhos abertos. E, com certeza, Marília, porque, assim, ó, quantas vezes eu já vi pessoas que o marido ou a esposa faleceu e não deu três meses, a outra pessoa faleceu também. Depressão, né? Depressão, fica sentindo saudade. Então, assim, a dona Nilce está no caminho certo. Realmente, assim, ó. Tudo que ela tinha que viver com essa outra pessoa, ela já viveu. Então, a partir de agora, procurar um novo amor. Tá certo, tá certo. Ficar chorando que não vai levar, não leva a lugar nenhum choro. Então, o negócio é mesmo procurar ser feliz novamente. Outro e-mail aqui da Fernanda. Pai Edson, estou só há quatro anos, me sinto sozinha. Sabe como é? A gente se decepciona com o ex. E depois, colocar a vida amorosa pra frente é difícil. Gostaria de um conselho do senhor. Obrigada, Fernanda. Bairro Auxiliador. Vou dar uma jogadinha aqui pra Fernanda. Olha, Fernanda. Os orixás estão marcando aqui muita carga negativa na tua volta, tá, Fernanda? Uma energia muito forte, assim, no teu caminho. Te colocando muito pra baixo, assim, ó. Tu deve muito controlar teus pensamentos, tá? Amanhã manjar pedindo aqui que tu tenha bastante força, fé e que tu acredite no dia de amanhã. O problema todo é assim, ó, Fernanda, ó. Tu jogou muita energia positiva nesse relacionamento, mas os orixás mostram aqui que desde o início, Marília, essa pessoa não tava correspondendo ao que ela sentia. Aí não adianta. Aí não adianta, né, Marília? É óbvio que ia dar no que deu, infelizmente. Mas assim, ó, me procura, me liga, liga lá pro Lê, marca uma hora comigo, que com certeza é só uma energia negativa que tá no teu caminho. E tu vai, tu tem que viver pra frente, olhar pra frente, viver o futuro e deixar essa pessoa, porque assim, ó, tu deu tanto amor pra essa pessoa e essa pessoa não te retribuiu. Então assim, ó, tem tudo pra dar certo o teu caminho, a tua felicidade. A mãe Oxu mostrando aqui pra Odé que com certeza basta tu ir atrás, procurar, que com certeza tu vai encontrar um novo amor e que vai ser muito feliz que tá marcando aqui no destino dela, Marília. Claro, o negócio é não desanimar, como a gente tá falando desde o começo da entrevista. Pai Edson, agora tem o seu Heron aqui. É um senhor que tem 78 anos e ele diz o seguinte, ele é viúvo e quer uma mulher nova, bonita e carinhosa. Nova, bonita e carinhosa. É pouco exigente, né, seu Heron? Mas tudo bem, vamos lá, mas tá em busca de um novo amor e da felicidade, né, querido? Vamos lá. Será que vai encontrar, Pai Edson? Eu vou dar uma jogadinha aqui, eu adoro pessoas assim pra frente, pra cima, sabe, Marília? Também. Acho muito bom. Como eu digo, seu Heron, quem procura, acha. Basta fazer um axé aqui, Marília, pra abertura, que os caminhos dele estão meio trancados pro amor, tá? Mas basta fazer um axé pra abertura, pro Bará, tá? Que com certeza, olha o seu Heron, vai chover na sua horta. Tem outro e-mail aqui que eu adorei de outro telespectador. O Alexandre pede o apelido, ele colocou até o apelido, o Ali. Ele tá acostumado a ir pra bailões, adora dançar, mas não tá encontrando nessas danças aí que ele faz, nessas danças da vida ele colocou, não tá encontrando a mulher perfeita. Ele quer uma mulher que gosta de cozinhar. Bom, né? Vamos lá com fé, vamos lá, vamos ver se ele acha, Alexandre. Ali. Cada um que aparece. Vou dar uma jogadinha com o Alexandre. Olha, Alexandre. Realmente assim, a mãe Oxum mostra, tá? Ali, ó, Marília, ó, bem claro aqui no bus é a Yansan. A Yansan é a dona da panela. Ai, ó, pronto. Que com certeza, Alexandre, tu pode sim realizar teu sonho, me procura, me liga lá em casa, a gente faz um aché pra ti, pra mãe Oxum, pra Yansan, que com certeza tu vai encontrar essa pessoa que tu procura, tá? Ele já teve, tá, Marília, mas ele traz uma decepção aqui junto com ele, tá? Mas é só ele se livrar desse sentimento, sabe, dessa tristeza, dessa traição que ele já foi traído, tá, Marília? Ele sabe. Me procura, liga lá pro reino, com certeza eu vou fazer um aché de abertura pra ele, e vai dar tudo certo pra encontrar, sim, essa panela que ele tá procurando. Ah, é a tampa da panela. Com certeza, seu Alexandre vai encontrar a tampa pra panela dele. Com fé, com fé e proteção, e muita ajuda espiritual, e muita ajuda dos orixás, minha gente. Isso aí tem que pedir, tem que procurar essa ajuda pra todos nós sermos felizes. Porque a gente tá nesse planeta pra ser feliz, não é? E todo mundo busca essa felicidade constante, e a gente não desiste. É verdade, Marília. E assim, ó, ninguém é feliz sozinho. Ninguém. Então, o dia dos namorados tá chegando aí, vamos lá, corram, né, Marília? Fazer serviço pra Barás, fazer serviço pra algum Cunhansã, fazer serviço pra Mãe Oxum, até mesmo pro Pai Oxalá, que é dono da família. É. Fazer uma união de todos esses orixás, Marília. Não existe solidão. A pessoa tá sozinha por depressão e porque ela quer. É. Basta ela querer colocar um pouquinho, uma gotinha de mel na vida, trazer a doçura pra vida dela, que com certeza os orixás trazem a melhor resposta. É, não, e quem tá naquele relacionamento também balança, mas não cai, até por inveja dos outros, né? Tem um namorado que gosta da pessoa lá, uma namorada apaixonada, mas estão brigando muito. Também é bom fazer uma, adoçar esse relacionamento. Nossa, Marília, tem muitos trabalhos, né, que são feitos na religião, principalmente com a Mãe Oxum, com a Mãe Amanjá e com o Pai Oxalá, entendeu? Que são assim, são axés de união, são axés de esclarecimento no pensamento das pessoas, são axés assim, Marília, de abertura, que trazem a união. Então, até assim, ó, se há as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, ah, meu marido tá me traindo, eu acho que meu marido tem alguma amante, procura uma orientação, Marília, tem tantos serviços que a gente pode fazer pra tirar, pra varrer essa amante do pé dessa pessoa, entendeu? Tantas coisas que a religião nos orienta que a gente pode seguir e fazer e trazer uma boa resposta de união. Então, o que eu digo sempre, quem tá com problema, procure uma orientação, que com certeza, com o axé dos orixás, eles nos dão o caminho, e esse caminho a gente segue, aí é só felicidade. Podem ligar pro Pai Edson de Oxalá, marcar a sua consulta, pra encontrar essa felicidade que todos nós merecemos, que todos nós buscamos eternamente. Música 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 Música